Dá três dicas, com certeza, a todo mundo. Primeira, faz uma lista dos eventos que você vai fazer naquela viagem. Aí você vai precisar, você tenta, essa lista é importante. Se você vai por uma agência que é meio que organizada, aquela colégia de excursão, né? Já vai vir ali o que você vai fazer. Então, você já vai ter. Se você vai pra praia, é mais fácil. Então, você tem que ver o que você vai fazer de dia, o que você vai fazer à noite, quantos looks você precisa. Segunda dica, as roupas têm que combinar entre si. Quando você leva para uma viagem curta, de fim de semana ou de feriado, looks por dia, funciona. Só que pra uma viagem de 10, 15 dias, looks por dia, você tem que levar duas malas. Aí isso não vai funcionar, que é esse ponto. Então, tem que ser roupas que conversem. Pensa assim, ó, uma parte de baixo, duas ou três de cima. Então, a minha saia, essa blusa, uma branca e uma preta que conversam com essa saia. Então, você vai ter uma roupa que rende mais, tá? E terceira coisa, na hora de organizar, tenta usar o organizador. Existem umas coisas... Ah, essas coisas assim. Não como é especificamente, mas uns organizadores que tem zíper, que daí você consegue... Aí você tem duas opções. Ou usar o que a gente chama de que é de look do dia, que é pra viagem curtinha de feriado. Então, você põe lá. Posso te falar, o look do dia, pra mim, em feriado, é a melhor coisa da vida. Porque eu já penso no que eu vou usar naquele dia, e vai um pro dia 1, um pro dia 2, um pro dia 3. Tipo maternidade, Roberta. O Nicolás vai ter.